O meu avô veio de Portugal com 16 anos e ele veio aqui, se instalou na Amazônia, né? E ele chegou aqui nesse lugar, nessa ilha, achou muito bonita e acabou comprando e colocou o nome de Irassema porque ele gostava muito das obras dos nossos autores, principalmente José de Alencar. Então o meu nome foi posteriormente, já em consequência do nome da ilha. Meu nome é Irassema Quiroz Ribeiro, eu sou médica, ginecologista obstetra. E eu tinha um sonho desde que eu vim para São Paulo de poder fazer um trabalho voluntário na minha região, na região que eu nasci, que é a mesma região do Marajó, Rio Pacajá e Irassema. Bom dia! Bom dia, doutora! Vamos à nossa viagem? Vamos! Olá! Olá! Meu Deus, Fogos! Obrigado! Bom dia, Fogos! Na minha opinião, a carência maior do Ribeirinho é atendimento médico mesmo, é atendimento odontológico, é a parte da saúde. Porque você vê, a região é muito fértil, é muito rica. O peixe, o rio, a caça na mata, os frutos. Então, assim, dizer que o Ribeirinho passa fome, não passa. Mas ele tem dificuldade, por exemplo, de chegar na cidade mais próxima, ele tem recurso. Ele pode, uma criança pode desidratar em algumas horas, em 24 horas, com uma simples diarreia e morrer. Uma mulher em trabalho de parto com hemorragia, se não for atendida de imediato, nós todos sabemos que essa mulher pode vir a falecer, ela é o seu peguezinho. Meu nome é Graça Machado, trabalho no hospital de Portel, que é na sede do município. E assim, a realidade dos nossos ribeirinhos é bem complicada. Nós temos quatro grandes rios, muito extensos. Tem rios aqui que o morador mora a 40 horas de distância da sede do município. E não tem como essas pessoas fazerem uma prevenção, uma vez que para eles chegarem até a sede do município, eles, mesmo que seja para fazer um pré-natal, mesmo que seja um atendimento de atenção básica, eles não tem como, pelo custo que é, eles chegarem até a sede do município. Então, quando chega uma ação como essa do projeto Saúde Solidária, eles, na verdade, aguardam o ano inteiro. O ano inteiro, eles me procuram no meu serviço, no hospital, ou até na minha casa. Desde maio, que eles já vêm perguntando se está confirmado, se vêm. E eles vão se programando para isso, porque eles já esperam mesmo. O ano todinho, eles estão aguardando esse atendimento. Logo no começo, o projeto atendia só os moradores daqui, que moram aqui próximo da ilha. Só que um vai falando, vai passando, vai passando a informação, e nós já tivemos registro de pacientes que vieram de um rio que é o mais distante daqui. E que ele passou praticamente 24 horas para chegar nesse atendimento. Outro diferencial do projeto é que eles não são apenas consultados, eles têm todo um cuidado, têm toda uma equipe que faz um bom acolhimento. Eles têm, embora ainda não seja aquilo que a gente gostaria de oferecer, mas eles têm uma alimentação. Esperamos que a gente vá unindo forças e um dia a gente tenha condições de alimentá-los melhor, mas pelo menos eles chegam aqui, eles têm uma alimentação. E o mais importante, eles saem daqui com a medicação que eles precisam. Porque muitas vezes, mesmo no município, mesmo na sede do município, é difícil deles conseguirem ser atendidos. E quando conseguem ser atendidos, eles voltam do mesmo jeito que chegaram. Porque não tem a medicação na farmácia popular, na farmácia do município, e eles não têm o dinheiro para comprar. Então eles voltam da mesma forma como eles chegaram. E isso é um grande diferencial também no projeto, porque aqui ninguém que foi atendido pelo médico saiu sem a sua medicação. Esse ano o projeto foi maravilhoso. Eu estou muito, muito, muito feliz, porque foi um resultado, assim, extraordinário. Os atendimentos com certeza devem ter sido, eu não tenho a estatística ainda, mas com certeza devem ter sido maior do que do ano passado. E, assim, a minha alegria maior é em poder trazer pessoas tão especializadas. Esse ano, por exemplo, nós trouxemos uma amiga minha, que é pediatra, que é professora da USP. É professora da USP e ela é uma pessoa que sabe muito, entendeu? Então, olha que presente para o projeto, que presente para os ribeirinhos, uma pessoa como a doutora Maria Elisa, que veio esse ano, que me deixou extremamente feliz. Os médicos de Santos também são excelentes. Esse ano eu tive a grata surpresa de ter uma médica ginecologista pela primeira vez. Então, atenuou um pouquinho o meu trabalho, não ficou tudo só para mim a ginecologia, os preventivos. Então, olha, eu estou extremamente feliz com toda a equipe nova que veio, que se empenhou, que batalhou, que trabalhou muito efetivamente no projeto. E eu só tenho a agradecer essas pessoas, que são muito queridas e que fizeram um lindo trabalho em 2019.